O que é o pastor Sérgio? 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 Um Augusto Nicodemos desse da vida, né? Claro que não. Então, pare de se cobrar. Muitas pessoas, por se cobrarem demais, elas nem começam a pregar. Sabia disso? O que acontece? Ela pensa o seguinte. Bem, eu não tenho jeito. Eu não levo jeito. Eu sou fraco. Eu, 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 eu. Gera um monte de crise que ela acaba nem começando no seu ministério. Então, minha primeira dica pra você é não se cobre demais. Quando eu digo não se cobrar demais, também não quer dizer que a pessoa, ela não vai se dedicar. Não é isso. Mas não se cobrar demais é o entendimento de que eu estou começando e todos aqueles no começo têm as suas dificuldades. Então, por favor, não se cobre demais. Vamos lá, então? Segunda dica. Pare de se comparar com outros pregadores. É outra crise. Primeiro, eu me cobro demais. Não, eu tenho que ter uma alta performance. Eu tenho que, depois, você me comparar. Poxa, mas fulano prega muito. Ah, mas fulano. Ah, mas todo mundo comenta esse canto. Querido, grava uma coisa. Você tem o seu jeito de ser. Eu, Sérgio Soares, tenho o meu jeito. Eu não posso me comparar ao meu pastor Jorge Magalhães, ao pastor Igor Magalhães, ao pastor Daniel. Não. Aonde eu congrego, somos sete pastores, cada um com o seu jeito, seu modo de pregar, cada um da forma que Deus usa. Toda vez que você se compara com alguém, e normalmente você é tão cruel com você mesmo, anote isso, que você só se compara com quem já prega. Não pode. Olhar pra mim hoje, pregando há mais de 15 anos, ah, poxa, eu nunca vou pregar assim. Você tem que olhar pro Sérgio, há 21 anos atrás, quando eu comecei a pregar, 15 anos do anual. Então, pare de se comparar com quem já prega. Você está iniciando. Você não tem parâmetro de comparação. Então, pare de se comparar, porque isso é ruim pra você. Você acaba depreciando o seu ministério e achando que você não é bom, que Deus não te usa, e daí por diante. Então, por favor, pare com essa questão de ficar aí se comparando, ok? Lembrando a você, dia 16 agora, nós vamos dar início ao meu seminário de sermão temático, onde eu vou te acompanhar durante três meses. Tá aí, ó. Quer minha ajuda pra pregar? Você tem dificuldade? Pastor, falta entendimento, eu tenho um são, eu tenho a revelação, desculpação, mas na hora de, pois bem, menos de um real por dia, é o que você vai investir no crescimento do seu ministério comigo te acompanhando por três meses. Três meses e curso, aulas, exercícios, corrijo, devolvo, mando pra você, e a gente vai caminhando junto assim. Se você tem coragem de investir menos de um real por dia no seu ministério, clique, link na descrição, clique, me chama, vai ser um prazer. Recomeçamos dia 16. Vamos lá, então. Terceira crise, o pregador iniciante é tentar impressionar os outros. Já começa a entrar do lado da vaidade, da soberba. Ser iniciante. Ainda que não é iniciante, ainda que mais maduro, tira isso do seu coração. Ah, não, eu tenho a pretensão de não, quando eu vou pregar e as pessoas vão glorificar. Lembre-se, a honra é de Deus. Pode parecer besteira, até pra um pregador iniciante, mas, às vezes, a gente quer tanto chamar a atenção que tira a atenção daquele que é o dono do culto, que é o Espírito Santo. Então, essa é a dica primais pra você entender que a glória e a honra é dele. Qual, pastor? Não querer impressionar as pessoas. Porque você prepara a mensagem pensando em impressionar as pessoas, chega na hora, não tem o retorno que você imaginava, se frustra. Perceba, todos os itens que eu comentei com você até agora, quando você se frustra, existem pessoas que se frustraram porque se cobravam demais, segundo, se comparavam com outros, queriam chamar a atenção de outras pessoas, não saiam do jeito e desistiram do ministério. Mesmo tendo um chamado, mesmo Deus falando com ele. Então, terceiro dia, para. Por favor, não tente pressionar ninguém. A honra e a glória é de Deus. E agora vem as duas principais dicas. Anota, sublinha, coma a folha do seu armário, porque vai te ajudar demais. Comece pelo básico. Ah, pastor, básico. Pastor, eu vou... Você não conhece a minha igreja. Lá, querido, você é iniciante. Eu, quando comecei a pregar, eu não comecei pregando 40, 50, uma hora. Comece pelo básico. Básico, com pouco tempo, 20 minutos, está suficiente para você que está começando. Básico, contextos que você conhece, domina. Ah, pastor, mas pregar fluxo de sangue tem revelação. Cego de Jericó tem revelação. Azeite da viúva tem revelação. Então, se é início, você está começando e já tem essa pretensão, não quero trazer uma... Esses dias, acontece muito aqui, num bairro onde eu moro, as pessoas me param. Poxa, pastor, eu vou pregar e está oculto. Me ajuda, pastor, pastor. Aí um rapaz me parou e falou, pastor, vou dar uma palavra de oferta. Eu estou muito nervoso. O que eu falo? Aí eu citei três textos básicos para ele falar de oferta. Ele, não, pastor. Eu quero falar da propiciação, que Jesus é a última oferta. Ele entrou num nível. Aí eu olhando para ele assim, eu falei, rapaz, esse menino não pode ser iniciante. Olha o texto que ele quer falar. Não que eu gosto de estudar costume judaico. Eu falei, campeão, você quer falar na sua primeira e segunda vez de um costume que você não domina com insegurança? Não, pastor, eu quero trazer uma palavra. Comece pelo básico. E eu dei três sugestões para ele, básicas de palavra de oferta. Eu senti que ele não queria me ouvir. Aí eu, né, deixei ele caminhar também. Não estou aqui para matar o sonho de ninguém. Mas perceba, você é iniciante, você tem noção de que você é iniciante? Então, pegue um texto básico, um texto de faça entendimento. Davi Golias, Ana, não há vergonha nenhuma pegar esse texto. Até porque é Bíblia, tem que ser pregado. Então, quarta e penúltima dica, comece pelo básico. E a principal de todas elas, dê o seu melhor. Como assim, pastor? Eu sou iniciante. O fato de você ser iniciante não quer dizer que você não tem que ter um dicionário, que você não vai pesquisar na internet, que você não vai conversar com outras pessoas. Ainda que você não tenha teologia, não tenha curso, não tenha nada, dar o seu melhor não tem a ver com ter cursos. E sim entender que mesmo você, nas suas limitações, você tem condição de dar o seu melhor. Então, ficou essas dicas para você? Primeiro, pare de se cobrar demais. Segundo, pare de se comparar com outros pregadores. Terceiro, pare de tentar impressionar as pessoas. Quarto, comece pelo básico, e quinto, dê o seu melhor. Dicas simples que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Agora, pastor, eu preciso de ajuda, preciso de uma mentoria, preciso de uma acompanhante. Primeiro link na descrição ou nos comentários, dia 16, segunda-feira que vem. Agora você, você vai caminhar comigo, eu vou acompanhar durante três meses e não tem como você não conseguir desenvolver mensagem com profundidade sendo acompanhado durante três meses. então prepare-se, chegou o tempo, esse é o momento, tire todas essas crises do seu coração porque Deus tem coisas grandes no seu ministério. E como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz. e paz. Tchau,